Seguindo a conferência de imprensa, agora falaremos com o técnico Wagner Mancini, o jogador Conte do América Mineiro. Boa noite Wagner, eu queria que você fizesse um balanço óbvio desse novo esquema que o América utilizou, pelo menos no jogo de hoje, e também falasse se foi algo que você já vinha treinando ou se foi usado em função das circunstâncias de não ter o Cal e nem o Zé Ricardo hoje. Boa noite a todos. O sistema não teve como, em virtude da nossa sequência de jogos, ser exaustivamente feito ao longo dos treinos. Nós fizemos ontem um treinamento onde a gente mostrou para os atletas aquilo que poderia acontecer no jogo, com a entrada do Éder no meio campo, sendo volante muitas vezes, e isso aconteceu mais no segundo tempo. Mas era uma situação que nos daria chance, caso o Hulk e o Nacho fossem jogar no meio campo, que nós não tivéssemos a sobra de dois jogadores, eles entenderam muito bem. O América acabou bobeando em dois lances no primeiro tempo, que foram os dois lances de gol do Atlético, mas ao longo do jogo eu vi muita coisa boa, é um esquema que pode ser usado, foi usado nessas circunstâncias em virtude de eu não ter o Cal e não ter o Zé Ricardo, e até para que a gente tivesse uma estatura mais alta da nossa equipe, que eu sabia que o jogo aéreo seria importante no dia de hoje, a gente acabou fazendo um gol com o Conte, mas acho que o mais importante é que nós abrimos aí mais um leque de opção, e ao longo do jogo mesmo a gente, com a saída do Conte, voltou a jogar no sistema antigo. Mancini, boa noite, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essas perdas que o América tem tido durante a temporada, só hoje não pôde contar com o Zé Ricardo, também durante a partida acabou perdendo o Boia. O próximo jogo já é um clássico também contra o Atlético, pesado pelo Campeonato Brasileiro, onde o América não pode ficar desperdiçando pontos, queria que você falasse aí sobre esse elenco mais enxuto, e também sobre essas perdas. É, na verdade não foi só o América no jogo de hoje, né, o Atlético também perdeu dois jogadores no primeiro tempo, é uma tônica da temporada, em virtude de muitos jogos, em virtude de uma mudança de metodologia, né, eu tô há 20 dias no clube somente, já se passaram aí vários jogos, mas há necessidade da gente lembrar que sempre que você muda o método de trabalho, você muda o estímulo do jogador, e isso é passível, né, então nós temos que entender o momento de cada atleta, alguns suportam mais do que outros, sábado, você disse bem, tem novamente um clássico, aí pelo brasileiro, mas eu vi hoje vários atletas que ainda não tinham atuado, que entraram hoje, foram bem ao longo do jogo, o América mesmo com as alterações e perdendo esses atletas ao longo da semana, foi competitivo, se mostrou bem durante a partida, né, oscilou um pouco, a verdade, entre bons momentos e maus momentos, às vezes, mas, ao longo do jogo, a gente viu que tem alguns atletas que podem ser úteis já nesse jogo de sábado. Mancini, no jogo contra a equipe do Santos, três gols praticamente de falhas individuais, e no jogo de hoje, mais falhas individuais, como é que você tem trabalhado para poder minimizar este problema, já que o América toma o gol, assenta em campo, e aí depois uma falha individual novamente, o América toma outro gol, como é que você tem trabalhado essa parte para poder minimizar esses erros? É, hoje, se nós formos analisar friamente, houve um erro de passe no lance do primeiro gol, é lógico que isso acaba, de certa forma, mudando o panorama da partida, né, já no segundo lance, houve um erro tático, né, nós acabamos adiantando a marcação no momento onde não deveria, a gente deveria esperar, e isso abriu um buraco do lado direito, mas, enfim, acho que o importante é você mostrar para o atleta, para que seja corrigido, né, muitas vezes a gente consegue, ao longo dos jogos, mostrar através de vídeos, né, o ideal é quando você tem o tempo de treinamento, que neste momento a gente não vai ter, então, por isso a gente recorre a vídeos e a tecnologia para que todos eles enxerguem, mas o atleta em si, a partir do momento em que termina a partida, ele entra no vestido, ele sabe onde ele errou, ele sabe que a atitude tomada ali talvez não tenha sido a melhor, né, do outro lado a gente tem uma equipe bem montada, uma equipe forte também, que sabe aproveitar bem os erros adversários, né, e quando o Atlético errou, nós não tivemos a mesma sorte, senão talvez a gente teria, estaria falando aqui de um empate. Ô Mancini, a colega perguntou sobre, falou sobre as ausências, você respondeu, ainda perdeu o Paulinho Boia, por uma contusão muscular, sequência com muitas competições, e tendo em vista objetivo, já dito pelo Salon, pelo Alencar também, sobre a permanência na Série A, um bom resultado na Copa do Brasil, esses dois jogos restantes, a falta de tempo que você tem para treinar, esses dois jogos restantes da Libertadores, você vai dar uma rodada, vai poupar os jogadores, nesses dois jogos restantes da Libertadores? Eu não diria poupar, né, mas há necessidade neste momento, não só da gente dar uma avaliada no elenco, daquilo que nós temos à disposição, e para isso talvez a gente utilize um ou outro jogo, de uma forma inteligente, sem descaracterizar demais a equipe, nós temos uma boa vantagem no jogo do CSA, mas não está decidido, a gente sabe como é o futebol, então por isso, ao mesmo tempo que você dá a oportunidade para que algum atleta que não vem jogando tenha a chance de mostrar, você também não pode, descaracterizando a equipe, permitir que o adversário tenha a chance na partida. Então, tudo isso é uma soma de fatores que não é o Mancini que decide sozinho, eu preciso das informações de todos, da fisiologia, de como estão os atletas, das informações de quem faz parte da minha equipe de trabalho para que a gente tome sempre a decisão correta. Lesões a gente vai encontrar ao longo do caminho, não é só no América e hoje a gente viu isso, mas há necessidade da gente apurar para que a gente não erre num momento decisivo e torne isso ainda mais um problema. Então, por isso, há necessidade sim de se trocar algumas peças, sabendo qual jogo seria mais importante, mas também há a possibilidade de uma sul-americana. Então, por isso, você também não pode descartar um outro jogo, né? Mesmo atuando com uma equipe um pouco modificada, a gente tem total chance, porque o grupo é muito equilibrado, de nesses dois jogos fora de casa também pontuar bem. Mancini, são quatro jogos, apenas um ponto, três derrotas e um empate, três jogos com você. Numa campanha, os números dizem, muito ruim até agora. O América poderia ter feito uma campanha melhor, não? Eu vou te falar com sinceridade. Lógico que a gente quer vencer todas as partidas, né? Mas o América, ele está aprendendo muito nessa Libertadores. Ele caiu numa chave extremamente difícil, equilibrada, com times acostumados, né? E sempre que você entra numa competição onde você nunca competiu, você nunca jogou, você tem que entender. Eu vi o América hoje numa entrega acima do normal. Os atletas estão buscando e tentando o melhor possível a cada jogo e a cada treino. Então, eu sinceramente acho que nós estamos, mesmo sendo derrotados, e hoje eu vi isso na torcida, aplaudidos na saída. Eu acho que a tônica não deve ser essa da sua pergunta. A tônica tem que ser uma tônica diferente de um time que brigou muito, que se classificou com méritos, que chegou uma Libertadores merecidamente e que está pagando o preço por não ser uma equipe acostumada a jogar a competição. Acho que a gente poderia inverter um pouquinho aí, né? Através da minha resposta, que fique bem clara a minha opinião. Marcine, hoje os primeiros 10 minutos de jogo, a gente viu uma América marcando muito forte, tirando espaços do Atlético e logo depois, na primeira chance que o Atlético teve, teve a marcação do primeiro gol. O time demorou a assimilar esse gol sofrido, tendo que mudar a ideia de jogo que foi planejada? Dois pontos. Eu acho que o América demorou um pouquinho a assimilar, a partir do momento que tomou o gol, e demorou um pouquinho também a entender como seria o jogo, porque nós tivemos quatro lances, enquanto estava 0x0, de saída de contra-ataque, porque se você tem um ataque com o Mateuzinho, o Paulinho e o Pedrinho, você tem que buscar o espaço. Nós tivemos essa opção e nós não encontramos naquele momento a decisão correta de fazer o passe no espaço. Então isso, de certa forma, também contribuiu para que o volume do Atlético fosse maior. Mas, a partir da marcação do primeiro gol, a equipe tentou se soltar um pouco, tomou o segundo gol logo em seguida. Enquanto, naquele momento, vivia talvez o melhor momento no primeiro tempo, a hora que toma o segundo gol, aí fez o gol através do Conte, gerou um ânimo maior para o segundo tempo, voltou ainda um pouquinho distante do ideal, e com as substituições o América passou a incomodar o Atlético, e terminou a partida desse jeito, numa performance bem melhor do que voltou do intervalo. Marcinho, boa noite. Boa noite. No primeiro tempo, a gente observou um Atlético trabalhando muito bem a bola, devido à qualidade que o Atlético tem. No segundo tempo, nós vimos, principalmente nos 30 minutos finais, um América ousado. É esse América que podemos esperar para o jogo do Campeonato Brasileiro, dizendo que o América, no segundo tempo, mereceu a melhor sorte no jogo de hoje? Eu acho que sim. Eu acho que a segunda metade do segundo tempo aí mostrou que o América pode e poderia ter feito um pouquinho mais no jogo, né? A gente sai com essa sensação. Sábado, nós temos uma nova oportunidade, diante da mesma equipe. O América tem que entrar com esse espírito. Nós ainda não sabemos ao certo qual equipe a gente vai botar em campo, mas é importante que tenha essa agressividade, que tenha essa cara, que tenha essa identificação com o torcedor, porque o torcedor, ele quer ver um time que jogue dessa forma, que se entregue dessa forma. Então, eu fico feliz por ver chateado em função do resultado, mas feliz em função de ver que, mesmo dentro de uma partida onde a gente teve uma série de dificuldades, a gente terminou o jogo bem.